terreno na verdade não tem muito segredo tá vou mostrar para você porque não tem muito segredo terreno esse mapmode aqui ele mostra exatamente os tipos de terrenos que você tem ao redor tá basicamente eles têm alguns tipos de terrenos terrenos costeiros são diferentes praias você tem três tipos de terreno é pelo menos considerando o combate montanhas colinas planícies tá basicamente você tem esses três tipos de terrenos para combate tá se você olhar tem muito mais coloração do que esses três tipos que eu falei mas é que outros tipos de terreno encaixa em algum dessas categorias por exemplo aqui eu tenho farmland farmland encaixa exatamente como a planície considerando combate tá que que farmland e planícies tem comum farmland e planícies não tem nenhum atacante nem o defensor do combate tem algum tipo de bônus ou tem algum tipo de penalidade eles não não tem nada disso além disso você preenche todo o combate wish em farmland e em planícies tá então ponto a não é só planícies não é só farmland que entra nessa categoria steps também entra deserto também entra a drylands também é verdade drylands é considera é diferente de deserto aqui ok e drylands também então drylands deserto planícies farmlands enfim tudo isso não muda nada e o combate o juiz também não muda tá basicamente isso agora colinas né highlands o atacante o cara que tá atacando no highland ele tem uma penalidade menos um dos 10 rolls né os 10 rolls são aqueles rolls que eu vou falando ah tirei um zero tirei um um tirei alguma coisa assim o general o bônus lá do general ele soma esses 10 rolls e se você tem penalidade de terreno alguma coisa de penalidade de cruzamento coisa desse tipo é diminuído também desses rolls né então os rolls são extremamente importante um bom algum roll ou um roll ruim pode definitivamente definir o seu combate o resultado do combate e essa penalidade aqui ela vai direta nos 10 rolls além disso highlands até onde eu me lembre você não ataca com todo combat to it aqui o combat to it é diminuído em highlands e em montanhas tá mas essa é a informação que eu prefiro preciso confirmar tá o que que se enquadra como highlands além das que que dá essa penalidade menos um tá o que que se enquadra com penalidade menos um jungle eu não tô vendo florestas aqui mas tem as florestas também tá woods né também se enquadra então todas essas coisas que eu falei agora elas dão penalidade menos um mas se não me engano somente highlands e montanhas diminui a quantidade com o seu combat to it e por último mas não menos importante você tem montanhas montanhas os defensores tá aliás os atacantes tem uma penalidade menos dois no ataque não não existe nenhum outro tipo de terreno que dá menos dois no ataque roll somente montanhas tá então é bem importante entender isso aqui existem algumas coisas que os terrenos dão fora do combate tá ou mesmo você pode considerar combate por exemplo montanhas no geral tem mais vinte e cinco por cento de local defensiveness highlands tem 10 por cento de local defensiveness florestas no entanto não tem e mudos no entanto também não tem tá vendo então highlands e montanhas são lugares muito mais defensivos que que eu quero dizer com isso para quem não se lembra local defensiveness ele tem um impacto direto no seu cid time na quantidade de dias que tem que passar para fazer um tic de cid tá então esse essa conta do local defensiveness ela vai direto naquela conta da quantidade de tempo que tem que passar para fazer um tic de cid quanto mais local defensiveness tem a província maior é a quantidade de tempo que o cara vai levar para fazer o cid nesse lugar certo é isso basicamente é isso não tem muito mais segredo uma outra coisa que tem em relação a terrenos no geral também são as travessias de rios tá galera travessia de rio não é uma coisa trivial de de se ver no mapa tá não não é tá no geral é o seguinte você tá na província e ou a sua província tem um rio ou a outra província tem um rio no geral você já tem que imaginar que vai ter uma travessia tá nem sempre é assim por exemplo aqui enxuzou a travessia de rio para você saber exatamente da onde vem a travessia de rio tem que vir daqui ó tem que colocar o mouse aqui em cima aí fala que um rio corre nas províncias de fengia do huan raizou shenzhou e anzou tá vendo então basicamente todas as cinco províncias tem travessias de rio caso tenta entrar em xuzou tá basicamente isso agora em refei aqui por exemplo o rio corre em ninguo e nanjing então nanjing e ninguo então o rio a travessia de rio que vai acontecer só se você vier daqui ou vier daqui certo agora se eu vier aqui por exemplo de fuyang dessa província para cá eu não tenho penalidade de travessia porque não tem rio atravessando tá rios não é uma coisa fácil de visualizar tá para quem não sabe o que é essa penalidade de travessia quando você vai atacar alguém e você atravessa um rio você toma a penalidade de menos um se a travessia for maior foi de um estreito alguma coisa assim você tem uma penalidade de menos dois tá então é importante entender isso tirando esse ponto outro ponto que eu quero chamar atenção é justamente os pontos de travessias de rio nem sempre é fácil você entender de onde vem a travessia de rio para você saber exatamente você tem que clicar na província que você está indo para daqui está indo para refém então você clica em refém e vem aqui e olha só a travessia da sua província para ela se tiver você vai tomar penalidade se não tem então você não vai tomar penalidade funciona simples assim além disso para cada um ponto de penalidade que você tem a de travessia se o seu general tem um ponto de manoeuvre a mais do que o general do exército que você tá atacando essa penalidade travessia ela é removida tá não tem isso também questão dos generais sobrepor penalidade travessia de rios outra coisa não menos importante cada tipo de terreno pode te dar pena pode te dar bônus em alguma coisa por exemplo planície se você colocar o mouse ali te dá local development cost menos 5 então basicamente para você desenvolver essas províncias que são planícies são fórmulas perdão você tem um desconto de 5% na quantidade de pontos monarca você gasta além disso aumenta a quantidade de supply limit e além disso aumenta a quantidade de construções nesse lugar tá então é sempre interessante ficar de olho nisso e várias províncias dão alguma coisa por exemplo montanhas mais quatro supply limit eu acho que esse quatro tá vindo do iron montanhas dão local defensiveness e se não me engano desertos tá bom é bem importante ficar de olho nisso galera pode fazer uma diferença para você desertos da penalidade no desenvolvimento desses lugares tá Highlands da local development cost de mais 20% também tá vendo é mais caro para desenvolver províncias aqui montanhas é mais caro ainda 35% florestas também é caro quer ver floresta mais 20% é o 15% então tem tem marcha funciona como se fosse uma Highland como se fosse uma colina você tem uma menos um de penalidade e desenvolver esse lugar também é extremamente difícil dá 25% por último jungle talvez local devendo custo de 35% é importante saber isso é isso galera e vamos lá próxima pergunta vamos ver a gente